Divino e o programa Fala Comunidade veio até o cruzamento da Rua 12 com a Rua Colinas no setor Entroncamento a atender o pedido da estudante Camila. Ela quer fazer uma reclamação. Camila, diz pra gente aí o que que está lhe incomodando aqui nessas ruas. Está me incomodando assim, porque todo dia que a gente vem de manhã para ir para a escola, tem esse matalhau, pode ter muitas cores escondidas e muitas vezes molhadas também. Igualmente tem bandido, essas coisas, lixo, o povo só joga lixo aqui e tudo mais, né? Igualmente teve muita gente assaltada já aqui. Muitas cores podem estar envolvidas aí dentro desse mato, porque olha o tamanho disso. Olha a situação. O lixo crescendo, onde que a gente vai passar para ir para a escola. Igualmente a gente quer vir do serviço também, quer passar por aqui. E a situação só aumentando, o mato só crescendo. Você já sabe de alguém que foi assaltado aqui nesse trecho? Já, a gente já foi assaltado aqui. Inclusive minha prima que estava vindo da escola quando ela foi abordada por dois bandidos. Ela e o namorado dela. E muito mais, né? Igualmente a gente passa cedo. Quando a gente vai passar, quer vir para um lugar mais perto, quem vem de longe, praticamente, que sempre quer caçar um lugar mais perto para chegar à escola. E aqui é próximo a duas escolas? Próximo a duas escolas. No norte de Goiânia, sem beijamim. Praticamente no meio das duas escolas. E aqui no cruzamento dessas duas ruas, a situação? Não tem asfalto e só mato? Sem assalto, só mato. A situação molhado, lixo, muitas coisas. Água, buraco, tudo. Só problemas? Só problemas para a gente. Igualmente bandido, tarado, tudo mais. Pode estar escondido aí. Mente também inseto, essas coisas. Pode estar escondido. Um perigo. Um perigo. Nunca vi melhoria nenhuma. Principalmente quando começa a chuva. Você só tem coragem de passar aqui durante o dia? O dia, a noite aqui eu sou homem, mas eu não passo. Tem medo do quê? Ah, dos... Taca os ladrões, né? Que eles ficam sempre nos matos escondidos, que não podem ir para o meio da rua, para a sociedade, né? Aí você vai passando a pessoa desprevenida e eles atacam. As imagens são de Marcelo Costa e Stephanie Sius para o programa Fala Comunidade.